Ando devagar Porque já tive pressa Leva esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz quem sabe Só leva a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder passar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para morrer Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a margem E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou trocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva É preciso a chuva para florear Todo mundo algum dia Todo mundo chora Um dia a gente chega Outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Ando devagar Porque já tive pressa Porque já tive pressa Leva esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Atenção 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 Atenção